O Meia Giovani Augusto é o novo reforço do Guarani para a temporada 2022. Meia Giovani Augusto, ok, tá no ponto, vamos lá, então, VT na tela. O Meia Giovani Augusto é o novo reforço do Guarani para a temporada 2022. O jogador de 32 anos assinou o contrato e já está integrado ao grupo para realizar os trabalhos da pré-temporada. Giovani Augusto tem passagens pelo Corinthians, Vasco e Coritiba. Nas duas últimas temporadas ele atuou no México. Agora já são oito contratados para a temporada. O goleiro Koslinski, os zagueiros João Vitor, Derlan e Hernando, os volantes Madson e Silas, além do atacante Iago. Bom, o Greg já falou ontem do Giovani Augusto, o CH não estava aqui, estava de férias, está retornando hoje. O que você achou da contratação? Ele é bom jogador, se estiver focado no Guarani. O que me incomoda um pouco é o período curto de contrato. Então a pergunta que fica é a seguinte, ele vem aqui para o Guarani, porque o Guarani tem que resolver seu problema para o ano. Não é só para o Campeonato Paulista. E eu nem estou aqui colocando em segundo plano o Campeonato Paulista, que todo mundo me entenda. O Guarani perdeu o Regis e o Andrigo, dois caras da mesma posição, teoricamente, com características parecidas. Está contratando um só para o Campeonato Paulista. Precisa resolver o problema para o ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vem e volta para o Brasil, o Guarani vai colocá-lo na vitrine e no Campeonato Brasileiro. Como é que vai fazer? Então espero que o contrato esteja amarrado para que ele possa continuar no Guarani, pelo menos uma temporada. Mas é bom o jogador, se estiver focado. O Guarani tem utilizado um sistema, uma cláusula contratual. Fez isso com o Bruno Silva e fez isso com o Ronaldo Alves. Então tem um número de partidas, um percentual de jogos, que se o jogador fizer aquele percentual de jogos, o contrato automaticamente está renovado. Foi o caso do Giovani? É o caso do Giovani, não? Eu não tenho conhecimento se é esse o caso do Giovani. Eu acho que é. Ok. Eu acho que é. Não tenho certeza. Pode ser que o empresário tenha pedido para fazer só o contrato para o Campeonato Paulista, porque o Guarani vai disputar a Série B. Então se o empresário achar que o jogador dele é um jogador de Série A, por exemplo, porque o Curitiba, antes da contratação do Regis, também estava interessado no Giovani Augusto. Só que o Curitiba vai disputar o Campeonato Paranaense, fraquíssimo. O Atlético Paranaense, por exemplo, disputa o Campeonato com o Sub-20. Então são duas coisas. Uma, o Guarani colocando uma cláusula, se fez isso está correto, porque também não sabemos qual vai ser o comportamento do jogador no Campeonato Paulista. Se vai bem ou se não vai, faz algum tempo que não temos conhecimento. Ele foi lá para o México, estava no México, ficou um tempão lá, não sabemos como é que está esse Giovani Augusto. Se for aquele Giovani Augusto do passado, ótimo jogador. Por outro lado, pode ser que o empresário tenha colocado só no Campeonato Paulista, porque pretende colocá-lo na Série A, na disputa do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho informação, mas é bem provável que seja essa questão de empresário. Você quer um exemplo? Maxwell fez um contrato de dois anos com o Guarani. Dois anos. Mas tem a aval do treinador, hein? Não, sim. Eu sei, mas assim, pode ser que tenha... Essa questão do empresário é justamente o que você disse, Batista. Vamos fazer um contrato de três meses no Guarani, e aí a gente vê se tem alguma outra possibilidade. Eu acho que está errado, tá? Se foi isso, o Guarani tinha que bater o pé. O Guarani é muito, mas muito maior do que o Giovani Augusto. Então bate o pé, não, não quer um ano, então vou atrás de outro. Porque o Guarani precisa de um atleta nesse setor, mas para a temporada toda. Aí acaba o Campeonato Paulista, aí vai o Guarani novamente no mercado em busca de um meio esquerdo. Então não dá, pô. Ficou meio, sei lá. Eu não gostei. Eu acho que o Guarani... Claro que a gente não sabe como é que foi as situações contratuais, mas eu não concordo com isso. Porque ele é bom jogador. Ele vai ajudar o Guarani, sim. Tem condição, tem qualidade. Foi muito bem no Coritiba. Lá no México a gente tem poucas informações, mas ele é um bom jogador. Nós estamos falando, inclusive, isso, né, Glega? Porque ele pode, tem a possibilidade teórica de resolver o problema do meu. Exatamente. E é por isso que nós estamos colocando. Nós estamos elogiando, mas observando que essa coisa de Campeonato Paulista só, eu fico com o pé atrás. Mas está faltando atacante, hein, Batista? Só o Iago, de reforço, pelos jogadores que o Guarani perdeu também no setor, precisa de mais gente no ataque. Vamos aguardar. Deve renovar o contrato. É, e o Venuto, né, que deve estar chegando aí também. E o Venuto está chegando também. Já deve estar aí, inclusive, só não foi anunciado. Eu acho que tem um detalhe, né, nós falávamos muito na Rádio Bandeirantes, essa semana o CH estava de férias, que tem uma possibilidade aí, viu, CH, de uma dupla Maxwell e Iago, porque foram muito bem essa dupla lá no Cuiabá, inclusive, era uma dupla de destaque no ataque. O Daniel Paulista falou isso? Não, ele não falou. Mas nós estamos, pela circunstância, o Guarani não anuncia nem o nome ali para ser um substituto para o Lucão do Break. Vai ser o ano do Maxwell, 22. Você está afirmando? 22? Não, não estou afirmando. Anota aí. O ano do Maxwell? O ano do Maxwell. Pode ser que ele tenha tomado alguma coisa, hein? Não, nas férias, de repente, ele tomou. Tomara. Eu acho que se ele for bem, vai ser importante para o Guarani e para nós, esse daqui, trabalhando na imprensa da região. De repente, ele tomou um tônico, né, nas férias. É bom para todo mundo. Chama Category Gol. E uma outra boa notícia, essa notícia da contratação do Giovanni Augusto foi boa. Boa. E a outra boa notícia para a torcida bugrina é que o clube conseguiu, o departamento jurídico conseguiu reverter a suspensão do lateral Bidu. ficaria fora dos três primeiros jogos do Paulista por causa daquela briga. Troca de sopapos com o Rodrigo Andrade no Campeonato Estadual do ano passado. Tinha que cumprir no Campeonato Paulista deste ano. O jurídico do clube conseguiu, então, trocar a pena por entrega de cestas básicas. 60 cestas básicas. E assim, o Bidu está liberado para a estreia do Guarani no Campeonato Paulista contra o São Paulo no próximo dia 27. Então, poderia ter deixado o Eliel ter jogado ontem. Está aí na tela, né? O negócio ridículo, né? Ah, não. Isso aí foi horroroso. Agora, poderia ter deixado o Eliel, né? Ter participado, pelo menos, do jogo ontem. Fez falta. Um jogador importante. Mas é que o jurídico só obteve a confirmação ontem. E o Eliel já estava aqui em Campinas. Já estava, né? Então... É, o negócio foi feio aí mesmo, hein? E se não consegue reverter a pena? Ah, mas aí é... Tudo bem, classificou. Ó, agora é o seguinte. Agora o Eliel vem para o profissional. Um dia só, pô. Você sabe que essa história do Bidu me incomoda um pouco, sabe, Batista? O presidente dando declaração que ele poderia sair, que é uma maneira de Guarani, legítima, de fazer dinheiro. Aí entra os Estados Unidos na parada, não dá certo. O Santos está monitorando, não dá certo. E de novo ele fica no Guarani. Mais uma possibilidade de venda que não se concretiza. A pergunta é a seguinte. Ele vai estar com a cabeça no Guarani Futebol Clube? Porque o Bidu, com a cabeça no Guarani, joga muito. Mas ele, voado, joga menos que o Eliel. Mas eu não sei se você tem informação, CH. Você estava de férias? Ele não se apresentou junto com o elenco. Isso, tive. Não se apresentou junto. Então eu concordo com o CH, hein? Eu concordo. Será que se o Bidu vai estar focado? Porque já não apresentou. Apresentou uma semana depois dos outros. Né? Vamos ver. Tchau.